Qual a importância da gente pensar em fazer uma ação em janeiro já? Porque são os nossos melhores momentos do ano. Não vou entrar aqui em tema político e nem em cenário totalmente econômico, mas a gente tem também uma eleição no segundo semestre, o que torna todo o nosso cenário econômico extremamente incerto. A gente falou muito disso em dezembro do planejamento. Cara, acelerem muito no momento de maior confiança, no momento que tudo está acontecendo agora. E o teu janeiro, ele marca como que o teu trimestre vai ser. Se ele vai ser morno, se ele vai ser, cara, friozinho ali, ou se você já está a faca na caveira indo para cima para poder acelerar. Então esse é um ponto muito importante para a gente olhar para 2022. E aí eu quero pedir para a Nath agora. Nath, a gente está falando muito de liquidação fantástica. Vocês usam o apelido LF, carinhosamente, dado ali dentro da liquidação fantástica. Mas traz para a gente primeiro quando que ela acontece, que a gente está na cara do gol já para a galera se ligar. E o outro ponto também muito importante é como que tudo isso surgiu. Por que tudo isso aconteceu? Legal. Bom, então assim, a liquidação fantástica, na verdade, é um grande sucesso aqui do Magalú. A gente é pioneiro. Ela nasceu lá em 1993. Já tem aí, a gente está quase fazendo 30 anos já de liquidação fantástica. Surgiu nas lojas. E o porquê da ideia? A gente sabia que a gente vem aí de um final do ano sempre muito forte, com o Black, com o Natal, enfim. E aí no começo do ano, devido à sazonalidade, as lojas acabavam ficando com o estoque cheio e não conseguiam escoar. Porque assim, já tinha passado o Saldão, porque geralmente acaba o Natal, já vem o Saldão. E aí em janeiro, geralmente, era um mês um pouquinho mais sofrido. E aí surgiu a ideia da liquidação fantástica nas lojas. Não sei se vocês se recordam, mas o pessoal super aglomerava, né? Fazia um filas lá esperando as promoções. Era bem legal. Com a pandemia, deu uma parada. E aí, aos três anos, mais ou menos, a gente começou a incluir devagarinho o e-commerce. E agora a gente já tem totalmente inserido tanto o 1P quanto o 3P, que é uma excelente oportunidade aí para você, Sélia, que quer, às vezes sobrou o estoque aí no final do ano, né? Você quer dar vazão, escolha os seus produtos, você pode estar participando dessa promoção, que vale super a pena, além da visibilidade que você vai ter aqui com a gente. Qual o período da liquidação fantástica? Então, a liquidação fantástica, ela começa no dia 3, agora é de janeiro, e ela vai até o dia 10. A data mais forte é sempre no dia 7. Ao contrário da Black, que é à noite, né? Que já começa toda a movimentação. Então, o melhor horário aí, onde tem as grandes... A gente tem bastante solicitações de pedidos, né? De compras, é sempre no período da manhã. E a gente começa antes, por quê? Realmente, para dar oportunidade para os sellers que são menores, né? De pequeno e médio porte. Então, eles têm essa semana aí para estar trabalhando, e o pós-Black, o pós-líquidação fantástica também, né? No sábado, no domingo e na segunda-feira, ele tem essa oportunidade de estar trabalhando nos seus produtos. Porque é sempre aquele cliente que vai no site, às vezes ele vai lá fazer uma pesquisa, ele quer comprar uma máquina de lavar, só que ele está vendo ali, passando lá no site, uma caneca, ele está vendo uma ring light, enfim, ele está vendo alguns outros produtos que estão em um preço bacana, e aí é onde ele consegue estar comprando. Então, a gente faz assim, se você ainda não fez adesão, não se cadastrou lá no Magalo Promoção, já se cadastra, porque a hora é agora.